Música E beleza pessoal, aqui é o Draco, sejam bem vindos a mais um vídeo Dessa vez, galera É Muita é fácil não, hein galera Vamos lá para o tutorial de hoje, né galera Ah, pera aí, deixa eu me ajeitar aqui Beleza E aí, galera No tutorial de hoje, galera Eu vou estar ensinando para vocês Como fazer um multiplicador de itens Mas, infelizmente, galera Esse bug já foi corrigido nas atualizações de Minecraft Então, ele não pega mais Eu vim ensinar, nesse vídeo, eu vim ensinar também, eu vou mostrar como é que faz Mas, também vim dizer que ele não funciona mais Porque, quando você entra no portal Quando você entrava no portal, antigamente, você demorava um pouco Aí Aí, dava para você sair do portal e tudo Agora, galera, não dá mais Porque agora, imediatamente, você vai para o Nether, né? Inferno Porque, quando você toca no portal, ele já vai Você não fica mais De aquele coisa que fica Não Então, eu vou explicar para vocês o que é que eu estou falando Deixa eu acender aqui Beleza Antes, galera Era assim Para você multiplicar o item O que é que você tinha que fazer? Deixa eu Tirar aqui Eu vou pegar essa para ser Um peito de diamante O que é que vocês tinham que fazer? Vocês vinham aqui Clicavam no Na Num Orchband Botavam O O item No meio E Você passava pelo portal E não ia para o inferno Você vinha para cá Passava direto E O peitoral caia aqui E você ficava com um inventário Mas Como vocês já viram Você Não passa direto Você já vai Diretamente para o inferno Galera Olha Não passa Eu fico correndo Antes Ficavam umas ondas Assim Você conseguia passar Agora não dá mais Tá, galera? Então Não Tentem Não vejam vídeos ensinando isso Tá? Porque Se não vai conseguir Eu Acho que não vai Porque eu não sei se eu fiz certo aqui Mas eu acho que eu fiz Foi assim que eu aprendi Há muito tempo atrás Então, galera Isso foi um Novo vídeo da nova série Que está muito bom Para mim Fazer ela Está muito bacana Né? Então Isso foi meio que um aviso Mas também Ah Eu vou ensinar também Para vocês Galera Vocês vão fazer Deixa eu ver Um lugar bom aqui Vou fazer aqui Vocês vão pegar Que cavar oito buracos Assim pra frente Né? Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Por que oito draco? Por que oito draco? Porque oito é o tamanho da água que ela vai lá Para aqui Então você Ela vem até aqui Ela vem até aqui E aqui Onde ela para Vocês vão fazer Um portal Para o never Obsidian Um Dois Três Cinco Fazer o portal Aqui Aqui Ah Tá Beleza Pegar o isqueiro Aqui Cadê o isqueiro? Mano Isqueiro aqui Tá E botar o arquivende Aqui Mas só que não dá Para passar mais Tá galera Então esse vídeo Vai ficar por aqui Mesmo Tá Quem gostou do vídeo E do aviso Dá um gostei E adicionar Esse vídeo Ao favorito E se você É novo no canal Esse é o seu primeiro vídeo Se inscreva Para ver nossos vídeos Tá galera É Fui